Estamos indo agora para a Secretaria da Saúde, que mudou de endereço, e agora aqui na rua Siqueira Campos, 1761. Um prédio bonito, hein, mano? Rapaz, olha. Saindo agora da Secretaria da Saúde, acabando o protocolo agora para o secretário. Essa denúncia que a gente está fazendo aqui do Movimento de Saúde de São Mateus, com relação aos UBSs em São Mateus. Tudo por causa de uma UPA. A UPA vai ser feita e o pessoal está falando aqui, né? Bom, o fato é, estamos denunciando, porque isso tem nome, isso é falta de respeito com o cidadão que está fazendo, né, Senado? Isso mesmo. Nós vamos procurar através de todos os órgãos e vereadores competentes nessa área. Entendeu? Para poder dar um bom caminho, uma boa luz para a Secretaria da Saúde. Entendeu? O fato, retrato, registro. O secretário já está sabendo, a gente está passando exatamente para ele tomar as devidas providências. Porque a gente é visão, planejamento, resultados. Dê uma olhada nesse vídeo. Juntos a nós. É isso aí, mas é isso mesmo. Tem que ter visão, planejamento e o resultado, por exemplo, aqui, onde a gente está. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti